Oi galera, what's up? Aqui é o Romero, uma cena da English Experience. E agora iniciamos a nossa segunda aula de um total de 10 da websérie Meu Novo Mindset, que eu tô trazendo aqui no canal pra te ajudar a se desenvolver, desenvolver a sua mente e melhorar os seus comportamentos que naturalmente vão te ajudar a performar em sua vida de modo muito melhor. Olha, se você não viu a aula 1, eu sugiro que a assista, uma vez que essa websérie é uma sequência de conteúdos que conversam entre si e um complementa o outro. E também pra você poder entender porque eu gero aqui no canal de inglês conteúdos que aparentemente, mas só aparentemente, tá? Não estão relacionados a inglês. O link da primeira aula se encontra na descrição deste vídeo e também vai aparecer um card em algum lugar aqui em cima, eu nunca sei colocar ao lado, vai aparecer aqui em cima um card que te direciona pra essa aula 1. E se você tá gostando dessa websérie e gostaria de aprender inglês de um modo bem diferente, usando tudo isso que eu estou trazendo aqui, recheado de técnicas de PNL, coaching, hipnose, e exercícios de neuroaprendizagem, então a sua oportunidade chegou. Eu tenho um curso de inglês de imersão. Seis meios focados em você aprender o inglês de um modo totalmente diferente e em desbloquear a sua mente pra você aprender muito mais rápido e finalmente chegar na tão sonhada fluência de modo simples, rápido e fácil. Dá uma olhada na descrição deste vídeo aqui que você tá assistindo, porque tem um link que te direciona para uma página onde eu explico detalhadamente tudo sobre esse curso incrível e você ainda vai contar com um cupom de desconto de 80% por estar participando dessa websérie. Confere lá, pessoal. Deixa essa oportunidade passar não, hein? Bem, na aula de hoje eu vou te ajudar a tratar aquele que eu acho que é o mal do século, a tal da ansiedade. São pouquíssimas as pessoas que de fato não sofrem com a tal da ansiedade. E o problema vai muito além de apenas ter uma preocupação. Na medida que a ansiedade fica mais intensa, ela gera perda de apetite, como é o meu caso, mas algumas outras pessoas acabam comendo em excesso, gerando sobrepeso e em casos mais graves, progrede até para um estado depressivo. Lembrando que toda aula eu te ensino técnicas e ferramentas que serão trabalhadas de forma consciente e também inconsciente, o qual em geral eu uso PNL ou hipnose nesse momento. Mas eu preciso reforçar que você só deve fazer essa parte da técnica de PNL ou de hipnose depois de assistir o vídeo todo, porque assim os resultados são ainda mais profundos. Porque eu vejo o povo aí pulando direto para a técnica de PNL e hipnose. Pode não, rapaziada. Tem que assistir o vídeo todinho para você poder entender como que funciona tudo isso que eu estou trazendo para vocês. Então, acompanha esse vídeo, aplica tudo o que eu vou ensinar e em pouquíssimo tempo você vai começar a perceber a ansiedade indo embora da sua vida. Isso não vai mais te pertencer. E você finalmente vai começar a se sentir mais feliz, pleno, em paz. Ah, e claro, não poderia faltar. Já se inscreva no canal caso não esteja inscrito. Ativa o sininho, deixe esse joinha aí no vídeo, porque assim o YouTube te informará sempre que eu lançar uma aula nova. E você garante que não vai perder nenhum dos meus conteúdos, que certamente poderá te ajudar bastante. Afinal de contas, o que é a tal da ansiedade? Porque tantas pessoas sofrem com ela, mas será que você é mesmo ansioso ou ansiosa? Bem, então primeiro eu devo te dizer que talvez você não seja ansioso. A ansiedade está relacionada ao medo do futuro. O medo de que alguma coisa dê errado, que as coisas não saiam do modo como você deseja. Existe um outro sentimento que parece com ansiedade e faz muitas pessoas confundirem com ela, que é a excitação, ou se você preferir, a animação. Quer ver uma diferença? Imagina que você vai no show do Gustavo Lima aí na sua cidade, e você começa a pensar nesse show, que vai ser legal, que você vai ver seus amigos, se divertir e etc. Nesse caso, observe que você não está tendo um sentimento de medo associado a essa situação que vai acontecer. É apenas uma animação ou excitação pelo futuro. Logo, isso não é ansiedade como muita gente pensa que é. Gente, a ansiedade gera medo, pavor, faz você tremer e pode até te dar dor de barriga, como é o meu caso, quando estou ansioso eu acabo sentindo uma dorzinha de barriga. E ela não está associada apenas a coisas ruins. Ela pode vir de coisas boas, como por exemplo, uma viagem que você quer muito fazer. Olha, eu vou te dar um exemplo bem claro disso. Há um tempo atrás, eu tinha que fazer uma viagem para o interior de São Paulo, Atibaia. Mas para isso, eu iria de avião de Vitória até Campinas, e depois eu pegaria um ônibus até Atibaia. Por mais que eu estivesse animado com a viagem, e quisesse muito fazê-la, o medo falava mais alto. E aí talvez você me fale... Mendo do que, Amélia? Pois é, meus amigos, eu vou revelar alguém off aqui para vocês, e não espalhem, por favor. Um dos meus maiores medos que eu tenho é de me perder. Sim, gente, eu morro de medo e de me perder. Então, toda viagem que eu faço, eu olho no Google Maps, todas as ruas pelas quais eu vou passar, ponto de referência. Eu gravo tudo, eu tiro até print no celular, para o caso eu ficar sem internet, né? Vai que... E essa viagem estava gerando esse medo muito grande em mim. Eu nunca tinha ido para Campinas, e muito menos em Atibaia. Fiquei com medo de pegar o ônibus errado, parar em outro lugar. Enfim, medos bobos que bloqueiam a gente, não é mesmo? Então, vocês percebem como a ansiedade pode estar associada também a um evento bom? Eu queria muito fazer essa viagem, essa viagem seria boa para mim. Então, era um evento bom, que estava gerando sentimentos negativos. Por isso, a primeira coisa que eu quero te ensinar aqui, é aprender a conversar com a sua mente, com a sua emoção. Entendê-la melhor, saber de onde vem essa sensação. Olha, se você estiver em um momento com muita ansiedade, pare um minuto, respire profundamente dez vezes, assim, ó. E solta lentamente pela boca, mas bem devagarzinho. E aí você pode ler e responder essas perguntas que vão aparecer aí na tela. O que você está sentindo? Você já sentiu isso antes? Você já esteve em uma situação sentindo isso ainda pior, ainda mais intensamente? Numa escala de 0 a 10, qual nota você dá para esse sentimento agora, nesse momento? Quando foi a última vez que você sentiu isso e o resultado não foi tão ruim quanto você imaginou? O que aconteceu em seguida nessa situação? Nessa situação que você acabou de lembrar? Logo depois que você teve esse sentimento, o que aconteceu em seguida? O que é que de bom esse sentimento quer trazer para você? Qual é a sua intenção positiva? E aí talvez você me fale que esse sentimento não traz nada de bom. E eu preciso falar que até o pior sentimento quer algo de bom para você. Imagine uma pessoa que quer se matar. Para mim é um dos piores sentimentos. A intenção positiva desse desejo é trazer paz para essa pessoa, eliminar essa dor. Então sim, meus amigos, todo sentimento, por pior que seja, quer trazer algo de bom para você. No caso da minha viagem, que me deu dor de barriga, a intenção positiva era me manter seguro. Garantir que eu não iria me perder, que eu não seria roubado. Ou seja, um sentimento de proteção. Mas e no seu caso? Qual é a intenção positiva desse sentimento que você está tendo? E agora, aquilo que todos vocês gostam e sempre me pedem. Aquela hipnosezinha de leve. Na verdade, não estou de leve, né? Porque a gente vai bem profundo no inconsciente. Para poder te ajudar a mudar o seu inconsciente ainda mais profundamente. Então, nesse momento, eu preciso que você vá para um lugar calmo e silencioso. E certifique-se de que ninguém vai te interromper enquanto você estiver ouvindo o áudio. E se possível, gente, escuta com fones de ouvido. Ah, e antes de prosseguir, aproveita e já compartilha o link desse vídeo com aquela pessoa que é especial para você. E que você deseja que ela também se beneficie desse conteúdo que eu estou trazendo aqui no canal. É só clicar no botão compartilhar, que está logo abaixo desse vídeo. E mandar lá no WhatsApp daquela pessoa, para aquele grupo super especial para você. Beleza? Então, bora lá para a nossa hipnose. No áudio de hoje, iremos trabalhar e liberar a ansiedade que talvez você tenha aglutinado durante a sua vida. E agora você pode gentilmente fechar os seus olhos e tentar em vão resistir a essa vontade pulsante de relaxar. Tome algumas respirações agradáveis, confortáveis. Isso mesmo. Enquanto você inspira e expira, você pode inspirar tranquilidade. E ao inspirar, você pode inspirar tensão. Inspira em tranquilidade e expira em tensão. Muito bem. Isso mesmo. E você pode usar esse mantra em qualquer momento que precisar para apoiar você. No sentido de se lembrar, de não se esquecer de se lembrar que em qualquer momento no tempo, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, você sempre pode inspirar tranquilidade e expirar a tensão. Expirar tensão. Isso mesmo. E na medida em que você aprofunda, aprofunda, aprofunda mais no transe. Aprofundando. Aprofundando. Muito bem. Você realmente pode desfrutar de trilhar o caminho que eu chamo de o caminho para o meio, do meio, do meio, de lugar nenhum. Talvez você tenha um nome diferente para isso. E saiba que você pode mudar minhas palavras conforme você precisar para melhor fazer o trabalho que você precisa fazer hoje. E assim também, você pode levar minha voz com você enquanto pode aprofundar. Aprofundar no transe hoje tão profundamente quanto você precisa aprofundar para fazer o trabalho que você precisa fazer hoje. Aprofundando. Na medida em que você segue passo a passo a passo. Muito bem. Passo a passo a passo. Descendo. 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 Aprofundando. Sinta-se aprofundando. Aprofundando ainda mais no transe. Aprofundando. Muito, muito bem. Você pode ficar curioso sobre quão profundamente você entrará em transe. E você pode entrar tão profundamente em transe hoje quanto precisar entrar para fazer o trabalho que nós precisamos fazer. Isso mesmo. Mais e mais. Profundamente. Houve sim. Houve épocas no passado. No seu passado. Em que você se sentiu preocupado e com medo. Será que você consegue se lembrar dos sentimentos de estar preocupado? Dos sentimentos de estar amedrontado pelos seus próprios pensamentos? Muito bem. E é importante que você saiba que eu não vou deixar você nesse estado. Agora, permita-se lembrar e lembrar e memorizar o seguinte sentimento. Você consegue se lembrar do sentimento de alívio que sentiu todas as vezes que começou a pensar e talvez até mesmo a sentir que tudo ficaria bem? Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Um sentimento, um pensamento, uma sensação de que tudo está se resolvendo bem. Um sentimento de que tudo ficará bem. Um sentimento de alívio tão maravilhoso. Alívio e liberação da preocupação. Memorize essa experiência. Sim, sua mente inconsciente pode memorizar essa experiência. Muito bem. Cada ponto no tempo é como uma lente através da qual você pode escolher como olhar para o seu mundo. O primeiro dia de escola foi muito diferente do fim do semestre e do último dia do ano na escola. A sensação da primeira vez que você dirigiu um carro foi diferente comparada com a sensação de dirigir tranquilamente hoje em dia. Alguns dos seus maiores prazeres de hoje em dia talvez em um primeiro momento tenham sido vivenciados com alguma apreensão ou tensão. Não é mesmo? Agora você talvez pode escolher como gostaria de se sentir sobre qualquer condição do passado ou do presente. Isso mesmo. Muito bem. Enquanto você relaxa mais profundamente sua mente inconsciente já está selecionando as lentes apropriadas para olhar para qualquer situação. Algo em você pode dizer para a sua imaginação que desfrute de qualquer situação. Isso mesmo. E eu não sei se seus pensamentos vão se modificar depois dos seus sentimentos ou se a sua imaginação vai mudar os seus pensamentos ou se os seus sentimentos de satisfação se seguirão de pensamentos mais relaxantes. Mas eu sei que você está pronto. Sim. Realmente pronto para desfrutar de uma mudança agradável de uma mudança maravilhosa de um sentimento fantástico de satisfação e alívio. Uma satisfação tão diferente da preocupação ou dos sentimentos de medo sentimentos de satisfação de possibilidades positivas e de pensamentos confortáveis relaxantes. Muito bem. Isso mesmo. Agora eu vou contar de 5 a 1 e quando chegar a 1 você estará desperto alerta tranquilo e totalmente aqui neste lugar neste tempo. Muito bem. 5 4 3 A metade do caminho entre aqui e lá e lá e aqui e eu sou suficiente sendo eu mesmo. 2 E quando eu falar o último número você vai estar completamente desperto. 1 Acorde 1 1 2 1 2 3 2 3